Bom dia pessoal, eu sou José Lídio e esse é mais um vídeo do canal Lídio José. Hoje é 15 de abril de 2022, sexta-feira santa. No vídeo de hoje, vou trazer para vocês, o tema sexta-feira santa, o vídeo intitulado nos Caminhos da Paixão. Estamos iniciando aqui no centro da cidade de Alagoinha, interior de Pernambuco, onde é realizada a ascenação da Paixão de Cristo, aquele que é considerado o segundo maior teatro ao ar livre do mundo, no interior de Pernambuco. Vou estar levando vocês até lá, mostrar todos os cenários com essa encenação da Paixão de Cristo que inicia hoje. O povo sexta-feira santa é sábado e domingo de Páscoa. Se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva, curta, compartilhe e divulgue. O canal é Lídio José. Vou estar aqui mostrando para vocês esse lindo vídeo, Caminhos da Paixão. Se você tiver a oportunidade de vir, assistir, venha com toda a sua família, prestigiar este momento único na nossa cidade. Estamos levando esse até o cenário da Paixão de Cristo. aqui em Alagoinha. Depois de algum tempo sem apresentação em conta dos problemas que tiveram na saúde. Este ano, graças a Deus, estamos de volta a apresentar essa bendecinação da Paixão de Cristo. como vocês podem ver aqui, a cidade está toda preparada. para essa grande encenação da nossa do nosso conhecimento. Os caminhos que levam à encenação da Paixão de Cristo. aqui na rua, aqui na rua, a cidade está muito linda, está limpa, é uma belíssima cidade. Você teve a oportunidade de visitar com você e toda a sua família na cidade de Alagoinha, Pernambuco. hoje, sexta-feira Santa, sexta-feira da Paixão. Estamos aqui a entrenar na rua Manais do Odiasis, onde vai ser encenada a Paixão de Cristo. a gente está ficando tudo pronto, Está tudo preparado. Esse vídeo aqui está sendo feito com muito carinho para todos vocês, né? Vocês que curtem, que assistem o meu canal Lidio José. Mais um vídeo aqui. do nosso canal. Aqui, isso aqui é um espaço cultural, como já falei, aqui da Paixão de Cristo, com apoio da Prefeitura Municipal de Alagoinha, da Secretaria de Cultura e Desenvolvimento Econômico da nossa cidade. Vamos lá. Nós já estamos chegando nos locais, né? Estamos no caminho, que está ensinando a Paixão de Cristo. que está ensinando. Está sendo feito esse peçamento para vocês. Aqui é todos os locais que dá acesso ao cenário da Caixão de Cristo, aqui na nossa cidade. Eu gosto dele. Então não é que ele guarda comigo e dá um cheiro? Chega! Como vocês podem observar aqui, estamos próximo ao segundo maior teatro ao ar livre de Pernambuco. Um dos maiores cenários do Brasil. Os caminhos que levam ao local onde será ensinado hoje, sexta-feira santa, a Paixão de Cristo. E aí? Opa! Já vai filmando? É! Estamos aqui chegando já no local onde será exibido. A Paixão de Cristo. Queremos já parabenizar a todos os funcionários da Prefeitura Municipal de Alagoinha, todos os atores, atrizes, personagens, toda a comunidade que tem dado total apoio. e ao prefeito líder leal por essa iniciativa de realizar mais essa Paixão de Cristo. Vocês podem observar, vejam como está lindo o local, todos os cenários. Esse que é considerado a segunda maior teatro do interior de Pernambuco. Chegamos no local. Vocês podem ver, nós vamos passar aqui, filmar todos os cenários da Paixão de Cristo. É uma área muito linda aqui, conhecida como a da Barragem, né? e todos os cenários aqui. Cenários da Paixão de Cristo. Estamos aqui nos detalhes finais, né? Está quase tudo pronto. Com essa linda apresentação. Hoje, sexta-feira da Paixão. Que vai estar lotado aqui, toda a população, turistas, atrizadores. Está presente para esse grande, segunda apresentação aqui, nossa cidade. Esse é um dos cenários, esse é o cenário da Santa Ceia, né? Da Última Ceia. Jesus Cristo com os Apóstolos. Os Apóstolos. Os Apóstolos. Os Apóstolos. Os Apóstolos. Os Apóstolos. Podem observar aqui como ficou muito lindo. A gente está tudo preparado, né? Para a segunda apresentação. Aqui temos mais um cenário. Um palácio aqui. Acho que ele é Herodes ou Caifás. Não sei ainda. Muito lindo. Tudo bem feito. Tudo preparado. Vejam só que maravilha. Esse local lindo. Onde será encenada a Paixão de Cristo. Aqui é mais um cenário, né? Um cenário aqui da Paixão de Cristo. Onde será realizada a apresentação. Aqui onde será realizada a crucificação de Jesus. Junto com os dois pecadores. Que foram condenados junto com Jesus. É um lugar emocionante, pessoal. Só vocês estando aqui. Vindo aqui para ver que maravilha. Que lugar lindo, né? Aqui. Onde Judas. se enfoca aqui, né? Então, como vocês podem observar. Já está tudo pronto. Agora, essa linda apresentação. Aqui é mais um cenário. Um local onde será apresentada a Paixão de Cristo. de Cristo. Então, vocês. Não deixem de prestigiar. Pode vir. É totalmente grátis. Ninguém paga nada. E venha ver este que é. Considerado o segundo maior teatro ao ar livre de Pernambuco. E talvez do Brasil, né? Um dos mais lindos do mundo. Aqui. Onde Jesus ressuscita. O papel da ressurreição de Jesus. Aqui é mais um teatro, né? que é o palácio de Herodes ou de Caifás mas logo mais à noite a gente vai estar vendo tudo isso aqui realmente casa cheia, casa lotada postejando esse lindo cenário ao ar livre vou parabenizar também ao doutor Alexandre Araújo junto com toda a sua equipe que fizeram com que esses sonhos se tornem realidade parabenizar também a todos os que trabalham que estão trabalhando neste lindo local fazendo com que cada ano que passa cada dia é mais bonito aqui é mais um teatro mais um local onde será ensinado uma das partes da Paixão de Cristo um teatro muito lindo será ensinado a Paixão de Cristo então como todos podem observar aí está tudo pronto essa linda apresentação mais uma vez peço que vocês que não estão inscritos no nosso canal se inscrevam o canal é Lido José curta, compartilhe divulgue e deixe aquele like bem legal para que o nosso canal se fortaleça cada vez mais a gente vai encerrando aqui mais esse vídeo o nosso canal do Youtube mais uma vez parabenizando a todos que fazem parte dessa linda encenação da Paixão de Cristo peço a vocês que participem e que esteja esse lindo trabalho está sendo feito por todos na cidade de Alagoinha em Pernambuco parabenizar mais uma vez ao prefeito municipal de Alagoinha ao prefeito líder leal a todos os seus funcionários a todos que estão há muitos dias trabalhando para que esse teatro aconteça e seja um sucesso é isso aí ficando por aqui um forte abraço uma boa semana santa a todos e fique todos com Deus um